Música Violência contra candidatos políticos dobra em ano eleitoral. A violência contra candidatos a cargos políticos no Brasil aumentou significativamente nesse ano de eleições. Entre abril e julho deste ano foram registrados 128 casos de violência contra lideranças políticas, mais do que o dobro do trimestre anterior. O levantamento foi realizado pelo Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil contabilizou mais de 100 atentados nesse período, evidenciando a crescente preocupação com a segurança dos envolvidos na política. Na tarde desta terça-feira, um ex-vereador da cidade de São Vicente, no litoral paulista, foi assassinado a tiros. Em julho deste ano, um cabo eleitoral foi executado dentro do carro dele no município de Campos, no norte fluminense. Em junho, uma pré-candidata à vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi morta junto ao filho dela. No mesmo mês, caixões foram deixados nas portas das casas de pré-candidatos a prefeito de Serquilho, no interior de São Paulo. No final de semana passada, a candidata das eleições proporcionais de Magé, Flavinha Freitas, teve seu carro avariado após reunião com seus apoiadores em um distrito da cidade. No início da campanha, um vereador da Câmara Municipal, Fernando do Salão, recebeu ameaça de morte através do celular. Esses são exemplos recentes de violência política, que tende a se intensificar em período eleitoral. Infelizmente, essa condição que nós vivemos de violência, vocês viram aí que é estupro de menor, campanha eleitoral, o candidato vai para a rua e tem que se deparar com mais esse tipo de adversidade, vamos assim dizer, por falta de respeito ao contraditório, às diferenças. Então, é importante que tenhamos conscientização para que nos mantemos educadamente e comportados nas nossas iniciativas, seja na política ou em qualquer outro relacionamento do dia a dia em sociedade. Vocês vão acompanhar os dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo lidera o ranking, seguido por Bahia e Rio de Janeiro. As ameaças são o principal tipo de violência. Depois aparecem as agressões, homicídios, atentados, homicídios de familiares e sequestros. Miguel Carnavale, pesquisador do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, comenta. Acompanhe. A gente consegue ver o crescimento explícito conforme a eleição se aproxima, principalmente de homicídios e atentados. As eleições, por si só, são marcadas por uma dinâmica de embate, de conflito. Mas esse conflito, ele, em sua esfera original, tem tudo para se manter dentro dos limites democráticos. Nesses contextos de fragilidade, sem resposta, sem que o sistema saiba lidar com as tensões crescentes na sociedade, a violência tende a florescer. Os tribunais eleitorais tentam controlar a situação, mas o que realmente pode desarmar e enfraquecer essa violência pertence ao cidadão. O voto. O voto.